Sessão da tarde, 50 anos. Bora descobrir quais são os filmes mais reprisados da sessão? Mas antes eu quero pedir pra você que é novo ou nova, uma coisa bem rapidinha. Se inscreva nesse canal que eu tô rumo aos 15 mil inscritos. Se você tá assistindo isso aqui e já passou essa marca, já, que bom né que passou. Mas se inscreve aí também que sempre pra gente que é criador de conteúdo a gente tem que alcançar metas e metas e metas e metas. Então se inscreve aí, ativa o sininho, comenta aí embaixo quais são seus filmes favoritos da sessão, o que você acha da sessão e mais outras coisas, né? O que você achar que você deve comentar, me elogiar, dizer que o vídeo ficou bom. Enfim, né? Dá uma olhadinha aí em outros vídeos do canal. Tem muitos vídeos aqui. Pra quem não sabe, o canal aqui é de domingo a domingo. Sai vídeos de fofoca, sai vlogs. De vez em quando eu me arrisco como cantor, né? Sai covers, sai tudo aí. Sai shorts também. Ou seja, é um canal muito movimentado. Tá saindo vários conteúdos aqui. Dá uma olhadinha depois, dá uma olhada aí. Olha só, gente. Você sabe me dizer quais são os filmes mais reprisados na sessão da tarde? É que tá comemorando nesse mês de março 50 anos. Pois é, né? É uma data muito importante. Uns 50 anos de uma sessão de filmes, ainda mais de tarde, na TV aberta, no tempo de streaming. É algo realmente raro, né? Acho que só a Globo mesmo mantém ainda, né? Porque dá certo, né? Dá 10, 12 pontos. Às vezes dá 15. Então, realmente, segura muito bem a audiência. Não somente pra São Paulo, mas pra várias praças. Bora dar uma olhadinha? Mas antes, eu quero pedir pra você aqui duas coisas. Primeiro, pra me comentar aqui qual filme você acha que é o mais reprisado de todos. Aquele que, se alguém te perguntasse isso, você responderia. É tal filme. Comenta aqui. Quem sabe você não acerta. E outra coisa que eu quero que você faça também, tá, gente, né? É se inscrever nesse canal. Gente, eu tô aí rumo aos 15 mil inscritos. Se você tá assistindo isso aí e eu já bati os 15 mil, eu tô rumo a alguma marca aí. Então, se inscreve aí e ativa o sininho, porque só no canal do Fodo Bom Dia você vai encontrar tudo sobre o que tá acontecendo na TV brasileira. Então, se inscreve aí e ativa o sininho. Fechou? Ó, vai se inscrevendo aí. Vamos lá. Bem, a Sessão da Tati completou 50 anos na programação vespertina da Globo nesse ano de 2024. E a emissora preparou uma seleção especial de filmes pra celebrar cinco décadas exibindo blockbusters. Bem, nem sempre a Globo exibe blockbuster, né? Pra quem não sabe, blockbuster é um título que a gente dá aos filmes que são a rasta quarteirão. Filmes que realmente são bons, de grande bilheteria. Nem sempre a Sessão exibe blockbuster. De uns tempos pra cá, tem exibido muito menos, né? É um filme meio capenga, mas sempre teve, né? A galera fica reclamando da Sessão da Tarde, né? Ai, né? Ai, não passa filme bom, meu amor? Nunca passou totalmente muito filme. Antigamente tinha mais. Mas também, se a gente parar pra analisar, sempre tinha umas coisas meio trash ali no meio, né? Eu me lembro de vários filmes trash aí. Eu me lembro muito mais de ter assistido filmes trash do que filmes crássicos na sessão. Deixa eu aumentar aqui. Para comemorar a data, a emissora vai exibir uma programação especial durante esse mês de março. A Sessão da Tarde tem no seu DNA um pilar importante presente nesses 50 anos. É que o filme é pra ver junto, com a família, com os amigos. É o momento no meio da tarde que proporciona entretenimento, diversão e relaxamento. A Globo tem um olhar muito cuidadoso para essa curadoria, desculpa, para trazer cada vez filmes mais representativos, personagens e narrativas, com tramas universais e sintonia com a sociedade. São cerca de 240 filmes exibidos por ano. A firma o diretor de conteúdo, Gabriel Jacomé. Olha só. A quem, tá, gente, né? Que é a responsável por essa matéria que eu tô trazendo pra vocês. Ela buscou dados com a Globo e traz que os filmes mais exibidos entre as 11.243 sessões, ou seja, de 74... A 2024, a sessão passou 11.243 sessões de filmes. Meu pai do céu. Desde o dia 4 de março, hein? De 74. Esse número já deve ter aumentado. Mais de 15 exibições. Os filmes, tá, gente, né? Curtindo a Vida do Idado, Príncipe de Nova York, Ghost de Volta à Lagoa Azul, Encontro de Amor, e de repente 30 são os recordistas de exibição na Sessão da Tarde. Só que essa matéria aqui tá um pouco errada, né? Essa matéria aqui tá um pouco errada. Agora, os filmes nacionais mais exibidos são O Alto da Copacicida, Chuchus Trapalhões e Lua de Cristal. Todos com 10 vezes sendo exibidos na sessão. Desses aqui, eu acredito que o único que vai ser exibido mais, né? Em novas sessões, futuramente, é O Alto da Copacicida. Principalmente que vai ter, né? Esse ano, no final do ano, estreando o segundo filme. A Globo provavelmente vai exibir na Sessão da Tarde esse filme esse ano. Então, deve aumentar aí. Vai ser o filme nacional mais vezes exibido com 11 exibições. Sobre Ghost, gente, né? Que tá aqui na lista dos mais exibidos. Tem um erro aqui. Ghost é o filme mais exibido. Ele não foi exibido apenas 15 vezes. Como os outros filmes que eu citei. Ele foi exibido mais de 15 vezes. Né? Se eu não me engano, acho que Ghost foi exibido 25 vezes. Lagoa Azul, acho que foi exibido 20 vezes. Ou seja, esses são os dois filmes mais exibidos na Sessão da Tarde, né? De 11 mil... Quantas exibições? Já eu me esqueci. 11.243 sessões, né? Exibidas, né? A Lagoa Azul só foi exibida 20 vezes. Na cabeça das pessoas... Não, se você contar a Lagoa Azul, no sentido de ser uma continuação, né? Que tem de volta pra Lagoa Azul, né, gente? Tem também aquela Lagoa Azul Despertar, que já passou também. Aí é mais de 40, quase 50 vezes, né? Porque junto os dois filmes... Não, desculpa, os três filmes. Aí é quase 50 exibições de uma mesma história. Mas se você for contar realmente o filme original de 80, aí é apenas 20 vezes. E o filme mais exibido nesse momento é Ghost. Mas a Lagoa tá ali, ó, perto. Quem sabe um dia ela não pode ultrapassar, né? A Lagoa Azul tem sido menos exibida pela Sessão da Tarde. Eu nem me lembro a última vez que passou. Acho que a última vez que passou foi 2018, 2017, por aí, né? E acho que não foi nenhuma exibição nacional que teve polêmica, que teve um monte de gente reclamando. Enfim, já tá na hora, né, gente? De exibir de novo Lagoa Azul, exibir de novo esses crascos. Agora que a sessão de sábado vai meio que terminar aí, por conta do resumo da novela, né? Que vai passar. Acredito que eu poderiam voltar com aquela ideia, né? Que eles abandonaram em 2021. De toda quinta-feira exibir um filme crasco na sessão, né? Enfim. E aí, gente? Vocês já se inscreveram no nosso canal? Ainda não? Tá esperando o quê, gente? Se inscreve nesse canal, ativa o sino de notificações, deixa o seu gostei aí, o like maroto pro criador de conteúdo. Big beijo. Aproveita aí, tá, gente? Não é a sua tarde. Daqui a pouco eu tô de volta. E aí, gente? Tá. E aí, gente? Tá.